Pode falar. Vou dizer uma coisa. Na finalização do projeto dessa escola, quando inaugurou em 2002, no projeto tinha as grelhas, grelhas que se chama, grátis e bonitinhos. Mas inaugurou, entregaram a escola, inauguraram a escola sem isso. Só que assim, eu já fiz o orçamento disso, só para colocar isso aqui, dá quase dois mil reais. Até o final. Aqui já tem professor que caiu, quase torceu o pé. Aluno fica sentadinho aqui para comer, porque o nosso refeitório não existe aqui. O destino disso aqui é para ser refeitório, só que tudo aberto. Aqui dá um frio sobre as casas, você não acredita. Então, meu sonho de consumo era fechar isso aqui com janelas amplas, já tem a cobertura, não está difícil. Colocar as mesas, mas podemos comer decentemente. Não sentadinho numa valeta, ou com isso aqui aberto, onde já teve professor que caiu, aluno que já caiu, sabe? Então, essa é uma indignação também. Vem cá ver, professor. É a minha indignação. Olha só. Sabe? Agora quem vai falar é o engenheiro eletricista. Aquilo já está no orçamento também para arrumar aquilo lá. Mas isso aí custa 10 reais para arrumar. Mais a mão de obra que é 50. O cascais já mandei arrumar, mas aí ninguém se multiplicou. Isso aí foi agora. Sabe quando que foi? Foi esse final de semana. E como é que... E por que que isso saiu? Olha só o parafuso. Está tudo já empergurado. Caiu o parafuso. Caiu o parafuso, ó. Cuidado, não põe a mão aí. Não, não, não faça isso. Não faça. Mas não mexa aí. Olha aqui, professora. Se puser a mão em qualquer fio desse... Ah, estou desencapada ainda. Vai levar um tremendo choque. Eu vou ficar com os cabelos arrepiados? Hein? Mais do que já está arrepiado, vai ficar... Toradinha. Não, vai no mínimo. Aqui o problema do choque, às vezes não é o choque, é o susto. A pessoa pula e vai... Vai cair... Atrás. É. A senhora sabe que a maioria das pessoas que leva choque... Eu estou chutando o número. Mas na Coppel nós temos... Tínhamos um funcionário tetraplégico. Ele levou o choque e caiu. Caiu num posse aí, sei lá. Tetraplégico. Ele ficou tetraplégico. Então a tendência da pessoa que leva o choque é ela, vamos dizer assim, se assustar. Né? É. E no pulo, o que tiver perto, ela quebra, bate, faz tudo que não puder.